Música Se não você é da magia, da magia do amor Então vou sonhar contigo, do amor de Deus É um biquíni de bolinha amarelinha com biquinirinho É um biquíni de bolinha amarelinha com biquinirinho E na palma da mão se escondiu E se preste, fez um beijo que eu dei Ela tem tudo sim, que é mal Todo mundo olhou me contendo Só porque eu estava noito Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez maluco sem querer E se preste, fez um beijo que eu bebei Eu aberto no cinema Todo mundo olhou me contendo Só porque eu estava ganhando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez maluco sem querer E se preste, fez um beijo que eu bebei Glória que coisa, mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e passa Um doce em balança, caminho no mar Mas se ela soubesse que quando ela passa Um grande perigo se enche de graça Que virá mais lindo, causa do amor Ai, ai, Johnny, ai, ai, Alfredo Quem é da nossa grande não tem medo Ai, ai, Johnny, ai, ai, Alfredo Quem é da nossa grande não tem medo É proibido fumar, diz o aviso que eu vi É proibido fumar, pois o povo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a praça que agora eu vou mandar Nem morrer pode apagar Nem morrer pode apagar Olha o mar, a chuva que não quer cessar É ela, veja o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Paz, 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 Não posso ficar, tem mais o que eu vou ser Sinto muito orgulho, mas não pode ser Morro, beijo a sangrar, se eu perder esse bem E saia fora as 11 horas, só a manhã de manhã Não posso ficar, não posso ficar De que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu corredo Quero que você me atesa nesse inferno E que tudo mais vá pro inferno Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a perfeição e todo o meu amor Estou guardando o que há de bom em mim E cada vez no mundo sempre ficarei E você não vai me deixar Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao céu E só tem como eu Por que fazer chorar assim Por que fazer chorar assim A quem me ama A mesma graça O mesmo canto Nas mesmas flores E o mesmo jardim Tudo é em vão Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Parece que Deus sabia Que hoje é o dia De tudo terminar Pois eu não vou morrer Quando eu me lembrei É do seu jeito de falar Eu nunca pensei E eu cantarei Você assim me desprezar Mas o mundo é grande Não vou sempre aonde Ao virar e me amarrar Já me perdi E damos Só neste agora Um adeus final Te amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Se você Demora Mais um pouco Eu fico louco Esperando Por você Me digo Que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas enquanto o mundo vê Que é ciúme Ciúme de você 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 Acesse Acesse Da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a cordilada Cheira a sal Da menina Pra dançar Sai a pena Consumir Agir A som Para o olhar Seu gente Tão parceira Fez O povo inteiro Cantar Me fez O povo inteiro Cantar Me fez O povo inteiro Cantar Música Um país tropical, abençoado por Deus, Lindo, lindo, portanto, beleza, mas que beleza, E tremereiro, e tremereiro, Vem carnaval, vem carnaval, Vem o curso, o violão, Sopamento, o que valeu, vai beleza, A gente tem o amor, Oro, um país tropical, Boa noite a todos, sejam bem-vindos, Este é o sarau dos anos 60, No Instituto Artístico e Musical, Angela Cristina, Esta é a quarta edição, recebemos o sarau, Oro, um país tropical,